Essa semana foi aquela semana, meu amigo. Meu Deus do céu, o país voltou a andar depois do fim das eleições municipais deste ano. Não necessariamente pra frente. Não, voltou a andar, foi pra movimento. Se movimentar, exatamente, saiu da inércia, né, porque assim, a impressão é que tava tudo parado em Brasília, só à espera dos resultados do último domingo, para que o país então voltasse a se mexer. Então, claro, bora começar esse Rivo News falando sobre as eleições, sobre quem vai comandar as cidades nos próximos quatro anos e todas as análises adjacentes. Vamos começar pelas estatísticas, Gabriel, as pessoas adoram esses números. É bom, né? Pra gente ter um panorama geral, o que é mais importante pra gente ficar de olho aí? Então, vamos lá, vamos começar pelas estatísticas dos eleitos, bem rapidinho, né, só pra gente saber com quem a gente vai lidar nos próximos quatro anos. Se você quiser uma análise mais profunda, resgata a nossa live do último domingo, que a gente fez acompanhando a apuração, que a gente falou bastante a respeito. A maioria dos prefeitos tem entre 45 e 54 anos. Em termos de escolaridade, 65% deles tem ensino superior completo, 25% tem o médio completo e 10% terminaram só o fundamental. Um outro dado muito importante pra gente manter no horizonte e que tem tudo a ver com a campanha que a gente viu esse ano, é que a principal ocupação dos eleitos é dono de empresa. Olha! São empreendedores, empresários e etc. Interessante. Impressionantes, 40% dos eleitos se declararam empresários. Na sequência, 20% são advogados, 15% professores e 10% são médicos. Engraçado que, diferente das eleições anteriores, os profissionais de segurança pública não tiveram tanta vazão. Verdade. Né? É verdade. A entender o que isso significa exatamente. Mas agora vamos pra parte política mesmo do negócio. Quem venceu as eleições, gente, foi o Centro, que vai governar pra 74% dos brasileiros. Só pra vocês terem uma ideia, só... Pode ir. Só o PSD e o MDB juntos, que foram os dois partidos que mais levaram prefeituras, só essas duas legendas, sozinhas, vão governar 70 milhões de brasileiros. É muita gente. É um terço. É um terço. Se a gente for extrapolar isso pros cinco partidos que mais venceram, todos de centro ou centro-direita, são 135 milhões de brasileiros governados pelas forças do centro. É muita gente. E isso vale pras câmaras municipais também. Não sei se você lembra, mas a gente votou pra vereador no início do mês passado. O MDB elegeu 8.113 vereadores, enquanto o PP elegeu 7.000 e o PSD 6.624. Coisa pra caramba. É, gente. Outro dado muito interessante é que essa foi a eleição das reeleições e das abstenções. Na disputa que terminou semana passada, o Brasil reelegeu 2.461 prefeitos, um êxito de 82%, por centro é ótimo, já adiantei aqui meu posicionamento político, infelizmente, entre os 3.006 candidatos que tentaram a reeleição. É o maior índice desde que a reeleição foi implementada em 1997. Agora, sobre abstenção, a gente também quase bateu um recorde importante. A abstenção dessa eleição foi a segunda maior da história, com quase 30% de eleitores aptos a votar que não compareceram às urnas, o que dá praticamente 10 milhões de pessoas. O número só perdeu para as eleições de 2000. Vai vendo. 24 anos. 24 anos depois. E a eleição foi marcada por uma população que não quis correr riscos e não quis votar. Foi isso que a Manu disse agora. Foi exatamente essa também a tônica da eleição aqui em São Paulo. Porque o prefeito Ricardo Nunes venceu, sim, a disputa com 3.400.000 votos, mais de um milhão de votos a mais do que o seu concorrente, Guilherme Boulos. Mas acontece que a abstenção aqui na cidade foi de 3.600.000 votos, enquanto nulos e brancos somaram quase 700 mil. Então o recado das urnas é muito claro, né? As opções que os partidos estão escolhendo para concorrer não agradam a maioria do eleitorado brasileiro. E quem não parece entender isso são os partidos. Outro dado que reforça isso é a constatação de que Boulos teve o mesmo resultado da eleição de 2020, sendo que agora ele contava com o apoio da presidência da República e uma verba de campanha oito vezes maior do que quatro anos atrás. Isso demonstra um fracasso abissal. É retumbante, assim, é inacreditável. Porque você ter as mesmas condições, quer dizer, a mesma situação e uma condição financeira oito vezes melhor. Isso também demonstra o quê? Que você pode despejar o dinheiro que for. Tem campanha que é muito mais bem executada. E vale para tudo, né? Aquilo que a gente fala, assim, toda vez que você critica a condição da economia, não, da educação, eles dizem, não, mas a gente investe, é o maior orçamento que tem. E daí, não importa a quantidade, importa a forma. É isso, como você aplica esses recursos. Agora, Porto Alegre também é um exemplo claro disso. Onde a candidata do PT, a Maria do Rosário, perdeu de lavada para o prefeito que estava no cargo durante o maior desastre climático que já acometeu o Rio Grande do Sul na sua história. Desde a pangeia. Entendeu? A capital gaúcha, inclusive, foi a capital brasileira com o maior número de abstenções. Com 35% do eleitorado não indo até as urnas. Não quis, a galera não quis escolher ninguém. Na cidade onde o prefeito que estava gerindo a crise... Sim. Estava concorrendo à reeleição. Você tem mais de um terço falando, não vamos votar em ninguém, quem quiser que votar, que resolva a situação. E quem foi votado é uma maioria absoluta, rérima, para o cara que estava cuidando da cidade. Agora, será que em algum momento, para corrigir essa coisa de abstenção e ninguém gosta dos candidatos que os partidos escolheram, eles vêm com um esquema assim meio Estados Unidos? Faz uma pré-campanha para eleger o pré-candidato. Já tentaram fazer isso, né? Teoricamente, a gente tem isso, mas só entre os filiados dos partidos. E aí a gente daqui a pouco vai falar um pouco mais a respeito, mas essa galera anda muito míope, né? Não, eu não chamo mais de míope, eu chamo de catarata à beira da cegueira. Bom, pode ser, pode ser também. Deixa eu só dar oi para a Helena Varela, que virou nossa riva de ouro, festinha para você. Hoje a gente pode bater palma. Obrigada. Ajustamos o microfone. Seja bem-vinda. Bom, antes da gente passar para o tópico reações desesperadas das eleições, vamos trazer só mais um último dado que é importante para a gente entender de onde virão as políticas públicas dos próximos anos. O patrimônio dos prefeitos eleitos nas 26 capitais do país soma 364 milhões de reais. Isso dá um PIB de quantas cidades? Mas torcedores e eleitores, calma. Não é todo mundo ultra rico, não. Porque o pessoal vai fazer uma média aritmética, vai achar que não é assim que funciona. O prefeito mais rico do Brasil é Sandro Mabel, que venceu as eleições em Goiânia com um patrimônio de 313 milhões de reais. Ah, tá. Então dos 364, 313, só do Mabel da Rosquinha. Só do Mabel da Rosquinha. Olha como é que Rosquinha dá dinheiro, gente. Na sequência, vem Fuad Noman, de Belo Horizonte, com um patrimônio de quase 16 milhões de reais. Ricardo Nunes é o terceiro mais rico com fortuna declarada de quase 5 milhões de reais, seguido por Léo Moraes, de Vitória, que declarou pouco mais de 3 milhões e meio. A partir daí, gente, a lista já vai se normalizando. Mas o que chama a atenção é o prefeito eleito de Cuiabá, Abílio Brunini, que declarou apenas 80 mil reais de patrimônio. Pode. Dá o quê? Um carro popular, nem isso, né? Não, não compra. Zero, não compra mais. E um carrinho de mão. À primeira vista, isso pode parecer uma declaração de dona idade. É, né? Alguém que não ficou rico com a política. Exatamente. Nem roubando. Nem roubando. Mas a matemática é implacável, senhores. Brunini foi eleito deputado federal em 2022, ou seja, vem recebendo os rendimentos da Câmara desde janeiro de 2023. Fazendo ali uma matemática de padeiro no papel de pão, considerando a média salarial altíssima de um parlamentar aqui no Brasil, o Brunini terá recebido até o fim deste ano cerca de um milhão de reais do Congresso. Ué. Ou ele está escondendo algo, ou pode ser que seja um péssimo gestor do seu próprio dinheiro. Será que ele faz tipo a Virgínia e compra uma bolsa de 500 mil? Pois é. Aí já vai metade. As duas opções são muito ruins, né? Em um ano rende um milhão de reais? Não, são dois anos, né? Há dois anos. Porque conta 23 e 24, porque ele tem o mandato até ele abrir mão dele no fim do ano, muito provavelmente. E aí a média de rendimento ali varia entre 34 e 41 mil reais por mês de salário. É. Então é esquisito declarar só 80 mil, né? Ué, vai que, né? Tem gente que acha que eu fiquei riquíssima no meu outro emprego. É, não ocorreu. Não, mas diferente do seu outro emprego, o salário dos parlamentares é aberto para o público, né? E alto. E alto. As pessoas podem achar que você ganhava uma coisa, a gente sabe que era bem diferente. Diferente, né? Pois então. E eu só queria falar só uma coisinha antes da gente prestar essas reações exigadas aí das eleições. Aquele dado que foi publicado pela Folha, que eu acho bem legal a gente trazer aqui. Só para vocês terem uma ideia, gente, o setor público, o setor público, o setor público, e quando eu falo isso três vezes é só para dizer, o seu dinheiro mantém a economia de quase metade dos municípios do país. Quem informou isso foi o IBGE. Então, assim, é toda a esfera pública, tá? São os municípios que têm a administração pública aí como a principal fonte de renda. É uma coisa impressionante a gente pensar que dos 5.500 municípios brasileiros, quase metade do país é mantido exclusivamente pelo setor público. É muito louco. É uma grande Brasília, né? É surreal. O Brasil é uma grande Brasília. É surreal, é assustador, assim. É nosso dinheiro escoando mesmo. Porque se a gente visse uma excelente gestão pelo Brasil, excelente prestação de serviço, mas não, o que a gente vê é o quê? Mutirão de catarata em que as pessoas ficam cegas, uma série de problemas de segurança, de infraestrutura pelo país inteiro. É isso. Então é uma conta que absolutamente não fecha. Por isso que quando a gente fala de política, a gente está falando invariavelmente o quê? De dinheiro sendo escoado por aí. E não qualquer dinheiro, né? Não o nosso, no caso. O nosso. Porque, como diria a Margaret Thatcher, agora meus haters vão infartar. Não existe dinheiro público. Existe dinheiro que o governo pega da sua conta e aí sim aplica publicamente. Ela foi até lúcida nessa declaração, né? É, eu gosto, eu evito exaltar porque a galera enlouquece. Não, ela só é má, né? Ela ficou tanto tempo no cargo, tá sendo péssima. Uma mulher horrorosa. Uma mulher horrorosa. Mas, bom, demos esses dados, resultados, estatísticas, análises. Vamos agora falar, como diz Manuela, real política. De tudo o que aconteceu a partir dos resultados do último domingo. Para começo de conversa, a gente precisa endereçar aqui a história de que a direita está sem dó. Tá, vamos lá. É verdade, a seleção foi a prova disso, porque no primeiro turno o Brasil conheceu quem? Pablo Marçal, que rejeitou se curvar ao bolsonarismo e insistiu na sua candidatura e quase foi para o segundo turno, é importante a gente lembrar. Aí, no segundo turno, a polêmica foi centrada em Goiânia, onde Bolsonaro apoiou o candidato do PL, enquanto o governador Ronaldo Caiado apoiou o Sandro Mabel, que se elegeu. E ainda teve o discurso do prefeito Ricardo Nunes, que foi muito emblemático nesse sentido. Melhor do que eu falando, vamos ver o que ele disse. Vamos lá. Isso, ao líder maior, sem o qual esta vitória não seria possível. Eu queria voltar a repetir. Eu agradeço ao líder maior, sem o qual nós não teríamos esta vitória. O meu amigo, que me deu a mão na hora mais difícil, governador Tarcísio de Freitas! É quem estava esperando o líder maior, Bolsonaro! Caraca, moleque! Caraca, moleque! O ex-presidente Bolsonaro foi questionado sobre isso e disse que depois já teve outra declaração dizendo que é ele. Mas, ó, gente, essa declaração do Bolsonaro ninguém viu, mas essa daí todo mundo viu. Mas na cabecinha dele aconteceu. E está aí a prova cabal de que o sonho do ex-presidente Bolsonaro de se tornar uma espécie de Lula da direita não tem respaldo na realidade. A coisa é tão dramática que nessa semana o ex-presidente deu uma entrevista na qual disse que está vivo e é o candidato da direita em 2026. O que é muito engraçado, porque como diz o Tywin Lannister do Game of Thrones, qualquer homem que precisa dizer eu sou o rei não é o rei de fato. E aí a gente vê os analistas inteligentinhos, oriçados, empolgados com a divisão da direita, como se isso fosse uma oportunidade para os campos da esquerda se consolidarem. Pé, mais uma vez errado. Como se a falta de uma liderança única na direita fosse uma chance para a esquerda recuperar o seu protagonismo. É inacreditável, a gente é tão equivocado pensar nisso, porque isso a gente deveria ser celebrado caso de fato a esquerda tivesse uma orientação mais ampla. É isso, é justamente o oposto do que eles estão falando. O que está faltando na maioria das análises da mídia tradicional é justamente entender que a divisão da direita é muito, mas muito mais democrática do que essa unidade absoluta da esquerda em torno apenas e tão somente da figura do presidente Lula. Então, assim, do ponto de vista da democracia, é bom para o nosso país que haja disputa política entre conservadores e é ruim para o nosso país que não haja disputa política entre os progressistas. Sim, óbvio. A esquerda brasileira se tornou uma espécie de califado político, no qual o califa, no caso, se não ficou claro para todo mundo, é o presidente Lula... Tem até barra. ...que manda, desmanda e nunca está errado. Só está faltando ali o turbante. E o mais impressionante de tudo isso é que não existe dado que convença tanto a imprensa quanto os partidos de esquerda, principalmente o PT, de que as coisas precisam mudar. O presidente... O presidente... O partido do presidente da república levou só uma capital, uma, que foi Fortaleza, numa eleição acirradíssima, que foi resolvida na unha, com uma diferença de apenas 0,76% entre ele, o Evandro Leitão, e o candidato do PL, que era o André Fernandes. Se nem isso é o suficiente, eu não sei o que é. Vamos ver se agora o PT leva a Câmara, né? Ah, pode ser. Pode ser. Ele levantou diversos votos pelo país. Olha aí a diferença. Manu, deixa eu só chamar um superchat. Eu não sei se vocês notaram que agora, gente, os superchats aparecem na sua telinha, tá? Já tivemos a Gabi Prianti mandando superchat só para mandar um beijo para a Manu, que anda desiludida. É porque você vai casar, Gabi. Já conversamos sobre isso no Telegram. Não é, não. É só por quê? Qual o motivo? A derrocada do PT nas eleições. Estou chateada. O que eu posso fazer? Ela ficou, assim, muito arrasada. É, Adelmo mandou cinco reais. Não temos microfone, Shur, mas não temos finalmente para ter palmas. Ele jamais vai superar. O Adelmo nunca vai superar. Adelmo já está constatado que esse microfone aqui é melhor do que aqueles outros. A gente consegue se virar. Vamos fazer a dancinha do... A gente consegue até... Olha só. Opa! A Manu está desiludida. É assim que funciona. Paula Margarida mandou um superchat em euro, falando completo da marmita do grupo dos 18 Rivo Lovers. Maravilhosa. Parabéns ao Rivo News e à Super Rivo Vó. Ah! E, ó, a Ana Beatriz Chicovis, que fez um comentário que a gente faz muito internamente. Ela escreveu assim, ó... Mas isso tudo é de uma estupidez tão injustificada. Não pode ser que a gente é tão inteligente assim e vê o que eles não veem. A gente vive repetindo isso aqui. Não é possível que eu seja tão brilhante. Não é possível. Mas, às vezes, talvez a média seja... Jamais te ofendendo, tá, Ana? Eu estou me incluindo nessa conta. Mas, talvez, a média seja muito baixa. E aí, a gente não precisa nem ser genial para se destacar. E não é isso. É aquele negócio de olhar viciado. As pessoas só olharem o seu informe. Sempre. E aí, você chega no poder e fica um monte de babador de ovo em volta de você. E você não consegue enxergar o todo. Você não consegue enxergar fora da bolha. Que é exatamente o que eu vou falar agora. É isso. Por favor. Eu não... No texto está escrito. Eu não sei o que falta realmente. A gente sabe, mas a gente não quer ser processado. Mais ou menos por aí. É mais ou menos isso. O problema maior é que a idolatria que a gente estava aqui conversando não permite a racionalidade. E a prova disso veio na reunião da Executiva Nacional do PT na última segunda-feira. Para a Gleisi Hoffman, presidente nacional do partido, vai, Gabriela. A maior inimiga do PT, do Lula e do Brasil. O desempenho constrangedor... Foi uma palavra bonita, ousada. Eu estava bem calmo. Estava inspirado, né? O desempenho constrangedor do PT nas eleições deste ano não é culpa do partido. Não. Atenção o que a Gleisi falou. Não. Que escolheu candidatos rejeitados em praticamente todos os lugares onde disputou. E a senhora, como presidente deste partido, a senhora faz o que diante dessa formação? Ah. Essa risada do Friends maravilhosa. Vai vir aqui para ela. Vai vir aqui para ela sobre o que ela pensou. Vamos. O resultado para a Gleisi é o preço de governar com coalizão ampla. Ah, não dá. Esqueceu o remédio nesse dia, né? Não dá, não dá. Isso mesmo. Para a Gleisi Hoffman, o problema está em não radicalizar. Genial essa conclusão dela. Gostei. Quem seria a formadora do media training dela? Eu não sei. Marilena Schaui, que odeia a classe média. Aquela chata. Chata. Não, aquela que faz essa. Marcia Tiburi. Puxa, essa pode ser também. Não é? Não tem cara? O raciocínio está bem alinhado. Está por ali. Ela ainda defendeu a escolha... Ela, vou repetir que eu... Até eu me desconcentrei aqui. Espera aí, calma. Ela ainda defendeu a escolha de Boulos em São Paulo porque ele esteve com o PT nos piores momentos? É essa a premissa da política. É. Você escolhe para estar do seu lado quem esteve com você nos piores momentos. Isso. Foi o critério do Tálido. É a troca de favores. É. Ali que eles escolheram. Vai estar critério. Para colocar para disputar na cidade mais importante do país. Foi. Qual foi o critério? Quem da esquerda... A velha luta? Quem da esquerda pode ganhar. Não. Esse é um critério muito ruim. Quem foi lá tocar corneta para o Lula? Bom dia, no Curitiba. Ah, o Boulos. Quem entrou no triplex? O Boulos, com um monte de gente. Ocorreu. É, ocorreu sim. Ai, ai. Bom... A gente deixou para você um pouco, Cecília, agora o texto porque senão a gente morre. Eu sei. Eu só estou ganhando ar aqui. Está respirando, né? É, está difícil. É muito inacreditável que a pessoa tenha coragem de falar um negócio desse. É. E isso não seja analisada com ampla revolta. Não. É porque ela... Não é porque a galera está apoiando, né? A turma está junto. É um devaneio. Mas é o famoso... Até aí tudo bem. É. Porque ela não parou por aí, tia Gleisi. Ela ainda criticou publicamente os ministros do governo Lula. É assim, ó. Quando o Campos Neto fala mal do Lula lá fora, não pode. Mas quando a Gleisi critica o governo inteiro, pode. Ela falou que os ministros não fazem disputa política, que só o Lula defende os programas e projetos do governo. E aí, claro, sobrou para quem? Para o seu colega de partido, ministro, que é responsável pela articulação política do governo, o senhor Alexandre Padilha. Depois de se reunir ali com o Lula, na própria segunda-feira, após eleições, o Padilha deu uma entrevista na qual ele falou que o PT precisa fazer uma avaliação profunda da sua conduta, que ainda não saiu da zona de rebaixamento. Ele usou mais precisamente o termo do futebol, né? Isso, Z4. Z4. Exatamente. Que é só aqueles Z4 que ficam lá para cair. Lembrando que assim como o slogan do Sérgio Groisman é vida inteligente na madrugada, ainda existe vida inteligente no PT, tá? Não é? Então, assim, tem alguém, tem uma voz ou outra... A gente está impedindo o partido neste momento. Não que isso seja relevante. Também, porque a gente já percebeu, né, que não faz a menor diferença. Aí o que? Glaise não gostou. Não. Ficou chatinha. Z4 o quê? Ela disse que o Padilha ofendeu a legenda e fez graça ao abordar o processo eleitoral. Ela ainda correu para o Twitter, plataforma de manifestações oficiais. Onde ela disse que o Padilha deveria focar mais nas articulações políticas do governo que ajudaram a chegar nesse resultado pífio do PT nas eleições municipais. E diante desse resultado, como a gente vem comentando nas últimas semanas, a presidência de Glaise no PT parece estar com os dias contados. Então a Glaise vai sumir. Vão sumir com a Glaise, né, Gabriel? Vão dar um sumiço com ela, vão tirá-la do cenário. Não é isso, Gabriel? Me diz que é isso, Gabriel. Vai pra casa descansar com o Lindinho. Não é isso. Não é isso, Gabriel. Eu tô... Não é isso, Gabriel. Não. Não vão sumir com a Glaise. Vão aparecer mais com a Glaise. É, não. Isso seria sonhar demais, né, assim, desaparecer da vida pública. Sonhar, mais um sonho impossível. Seria lindo. Acontece que Deus é brasileiro, mas não é pra tanto também. Calma, torcedores. A sucessão do PT tá em jogo, sim, mas isso é o de menos. O novo presidente da sigla deve ser o Edinho Silva, prefeito de Araraquara, chancelado por Lula e por Padilha. Ok. Ou, mas aí menos provável, o deputado federal do Ceará, José Guimarães, que é líder do governo na Câmara. Obviamente é o preferido pela Glaise. Claro que ela tá... É. O negócio é cedo contra. E aí, pra onde vai, então, a nossa gloriosa Curitiba? Pra distante, né? Pra casa do lindinho. Vai voltar pra Curitiba? Ela é tão do contra? Não, ela vai pra Brasília. Em que cargo? Ela vai pra Esplanada dos Ministérios. Não vai. Vai sim, é. Vai ser chefe de gabinete. Não, é que o PT não cansa de tirar sarro com a cara das pessoas, né? Eu acredito mesmo que só pode ser isso. A gente ainda não sabe bem onde o Lula vai enfiar a Glaise no governo, mas é de uma burrice sobrenatural fazer isso, porque a Glaise não agrega absolutamente nada pra Lula no sentido eleitoral, muito pelo contrário, né? E pior ainda, ela odeia todo mundo que compõe o Ministério. Ela acabou de xingar todo mundo publicamente. Ela odeia todos, todos. Ela detesta o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, faz de tudo pra pagá-lo diante da sua tentativa, até de certa maneira heróica, de diminuir os gastos. Ela tá agora em confronto direto com o Padilha, responsável apenas e tão somente pela articulação política do governo, tá? O Padilha é o cara que o Lula manda conversar com o parlamentar pra conseguir aprovar ou barrar determinados projetos de lei. Ou seja, colocar a Glaise Hoffman no governo, além de pegar mal pra 2026, ainda tem um potencial imenso de minar o próprio governo. É inacreditável que depois de tudo que a gente viveu, mas sobretudo tudo que o PT vem vivendo, desde o impeachment do ex-presidente Dilma Rousseff, essa escolha pareça, pra alguém que tem mais de dois neurônios, minimamente razoável. Sabe uma coisa que eu pensei aqui sozinha com a minha cabeça? Tem 30 minutos de programa e eu já tô irritado. Enquanto você tava falando sobre ela, será que ela sabota todo mundo porque o sonho dela é vir de primeira dama do Lindinho? Ah, ela quer que o Lindinho... Mas ela acha que tem alguma chance. Mas, ué! Ué! Não, seria impressionante. Não, isso sem contar... Isso sem contar que ela falou que a gente precisa regular as redes sociais. Ah, claro. É a única maneira da esquerda recuperar seu protagonismo. Ela falou isso com essas palavras. Foi, foi nessa linha. Né? Isso. Depois do Boulos perder, assim, de uma forma triste, feia, arrasadora... Sim, porque foi triste, feia e arrasadora. Foi, né? Porque ele teve a quantidade de votos que ele teve, que foi bom. Não, não foi bom. E dizer que a esquerda... Que a votação dele fez a esquerda sair ali do limbo, da situação perdida, a Gleice falou que tem que regular as redes sociais. A única forma da gente é cuidar das coisas. Tem. Para não continuar sendo massacrado. Isso. O Superbrega comentou assim, Lindinho é aquele que em época de eleição vira o Jiraya com sotaque de nordestino e depois volta na vibe de playboy carioca. É ele. É ele mesmo. Caras pintadas. Isso. Mas talvez você não reconheça se você só lembrar daquela época ou do impeachment da Dilma. Ele está bem diferente. Mas olha só. A única coisa que explica ele botar ela na esplanada dos ministérios... É demência. Não, não, não. Então tem duas opções. Além de demência, então, é a Gleice saber coisas demais e ele não poder deixá-la no limbo. Porque não pode ser um voto só de apoio moral. É muito louco isso. Você não é obrig... Lula, você não é obrigada. Você sabe que você não é obrigada, né? Ninguém tem que nada, Lulinha. Ninguém tem que nada. Você é presidente da República, do Brasil. Ah, mas é frente ampla, né? Como ela disse. Aí tá.